Tragédia em família, jovem acusado de matar o padrasto a marteladas. O suspeito e a mãe dele fugiram logo após o crime. Essa foi a 23ª morte em apenas 10 dias do ano. A tranquilidade desta rua no residencial São Leopoldo, região leste de Goiânia, foi interrompida por gritos durante a noite de ontem. Miguel Antunes Filho, de 42 anos, chegou para visitar a namorada, que morava neste sobrado, com o filho. Depois de uma discussão com o futuro enteado, o homem começou a ser agredido. Essa vizinha ouviu tudo. Eu ouvi gritos, xingando e tudo, cadeira quebrando, quebrando tudo dentro da casa. Parecia que estava quebrando a casa toda. E ela gritando. A última coisa que eu escutei mesmo foi só ele gritando. Eu matei, desgraçado, eu te matei. Isso foi a última coisa que eu escutei. O corpo de Miguel Antunes Filho foi deixado dentro da casa. Ele morreu com golpes de martelo. Foi o 23º homicídio em Goiânia em apenas 10 dias. Fabrício Barbosa Macedo, suspeito de praticar o crime, fugiu com a mãe, Maria Judite Macedo. Outro crime que chamou a atenção envolveu uma mulher e um travesti. Os dois estavam parados no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, quando homens passaram de carro e efetuaram vários disparos. Francis Leila Conceição morreu na hora. E Paulo César Rodrigues foi trazido para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde continua internado em estado grave.